O senhor é? Velejador. Milionário. O caro é você guardar o barco. Por que não guardar a casa do Luciano Huck na garagem dele? Tem lugar pra caralho. E como medir a velocidade em nós, quando se está velejando sozinho? Tá bom, amanhã você me responde pro e-mail. Para os terraplanistas, todo mar é cachoeira. Quinta-feira, no mesmo e-mail. Por que os barcos são medidos em pés? Por que faltavam mãos para os piratas? Por causa dos ingleses. Faltavam mãos para os ingleses? Eu acho que tudo indica que sim. Não ri não que eu não entendi, não. É porque eles medem em pé. Não, não medem deitado. Medem em pé. Mas ficou um inglês lá... 30 centímetros. Espera aí, George. E ficou medindo em pés e aí foi. Tudo em pé. Jarda. Braça. Tudo derivado... O que é isso? Do nada, me xingando achando que eu não vou saber. Jarda. Jarda é ti. Discorra sobre os perigos de se mijar contra o vento em alto mar. É o Golden Shower. Mijara. Com certeza. O senhor está fingindo uma simpatia comigo que eu estou sentindo aqui. E já se desentendeu com um marinheiro depois de fazer as pazes e disse, são águas passadas. Com certeza. Já teve briga em alto mar? Você fala, cara, ou eu faço as pazes ou chupa pulo porque não tem lugar para ir. Mas quando tem problemas, o senhor resolve com uma viagem para o Oceano Pacífico? O fio terra em alto mar é muito mais profundo? Comente com cara de prazer. Não. Só veleja normal? Faz nada? Dorme, escuta um som, conserta o barco, faz a navegação. Sou louca para ser velejadora. Legal. Pega globo em alto mar? É possível ser noveleiro? Noveleiro? Com certeza. Hoje em dia pega globo em tudo. Que novelas o senhor viu? Eu não assisto novelas. É minha profissão, querido. Estou aqui dando uma moral para a tua. Não assiste nenhuma novela em alto mar? Bom, eu não assisto em terra, então estamos quites. Um velejador que também é um galã global. É um Robert Shytwede. Robert Shytwede. Não tem o Robert Shytwede, não é muito famoso? Você viu que a gente fez um fuda-tocadilho? Pegou um ator da Globo, fez um tocadilho e formou uma palavra? Você ouviu? Que delícia! Eu não conheço o ator da Globo, só o Shytwede, então demorou um pouquinho. Não conhece Shytwede? O senhor parou em que época? Mário Gomes? O senhor não pode mais se divertir em nenhuma pergunta. Eu quero ver o senhor falando aqui. Não, Tatá. Errada. Errada. Combinado. É impossível. Por que o Marinho do Papai nunca está em um barco? Por que o quê? Por que o Marinho do Papai nunca está em um barco? Porque geralmente ele está no bar tomando todas. Como é que você sabe se você estava no bar também? Eu estava com ele. Qual a relação do Timão com o Pumba? Pumba. Que isso? Pumba? Porra, parece que eu falei Pumba. É Disney, não é Pumba. Pumba é um personagem. O que mais poderia ser, senhor? Me ajudes. Desconheço. Considerando que o Pato Donalds é um marinheiro, você também veleje assim as partes de baixo? Às vezes. Jura? Já velojou nu? Lógico. Claro. Lógico, não. A lei nem permite. Que lei? A gente está no mar. A lei de marítimas. A lei dos Marinhos, Roberto Marinho, que comandam as terras e os mares. Quando um casal de velejadores chama um amigo para velejar, este amigo está segurando vela? Com certeza. A última vez. Ok? Eu quero ver essa vozinha. Eu quero ver vocês ficando um pouco estressados, falando não. Aqui você não se cria. Eu quero ver esse tipo de coisa. Ah, a quantidade de velas no barco são equivalentes à idade do velejador? Então, sempre que a vela sopra, o senhor canta parabéns? Ah, não. Ah, não. Porque não é tão maneira assim. Eu gostei do pumba-pumba. Tá muito bom isso aí. É porque o senhor nunca saiu de casa. Fica no mar. Fica com as conchas. Olha as minhas conchas. Isso quer viver em sociedade. Fala, um outro gosta, um outro briga, um outro não sei o quê. O outro contraria. É. Então, me contraria. Agora você ia me contrariar. Na próxima, tá? Um barco à vela andaria mais rápido se contratasse um produtor de eventos? Não. Não? Não. Você tá maluca? Esse aqui é meu programa? Eu tô graça, senhor. E a lei tá do meu lado? O senhor nunca mais na sua vida me contraria. Gostei. 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 Esse é o nosso limão aqui. Um programa onde velejadores cozinham enquanto ao mesmo tempo pegam no maestro e conduzem seus barcos graciosamente. Seria o maestro-chefe? Não. Não. Não era pra outra. Agora é não. Aí eu faço anunciada de 7 minutos e 50, perco minha juventude e o senhor fala não? Sabe qual é o nome do meu barco? Naldo Bene. Sabe por quê? Só afunda. Sacanagem. Mas ele veleja, né? Aqui. Vai pra longe daqui. A Mirklin que veio remando da África até aqui usando qual desodorante? Todo dia eu tava banho? Banho de água salgada. Isso é banho. Isso é água salgada. Tem que coisa. Deve estar cheio de micose. Deixa eu ver esse pinto. Deixa-me ver. Isso da assadura. Deixa ver. Deixa. Não, senhor. Isso da feridinha que passa pra gente. Eu tô com sete de outra coisa. Isso é horrível. O senhor entende de âncora? Sim. Qual a sua opinião sobre Sandra Nemberg? Terror de notícia. Terror de notícia? Você faz o quê? Não conversa comigo. Eu não quero ouvir notícia. Como é que você faz fugir de uma notícia, senhor? Ela chega em mim sem eu querer. Em alto mar. Vem um cara. Peraí! Tô com uma fofoca aqui. Remando. O náufrago vivido por Tom Henson deixou uma bonita mensagem. Que, ainda que você esteja só em alto mar, você tem suas bolas. Mostra as suas, por favor. Quando está sozinho em alto mar, bate aquele enlatadão de feijão. Quanto tempo o senhor leva pra soltar aquele submarino? Depende. Porque os dejetos dos velejadores vão pros mares. Vão. Que são reciclados e são as nossas águas que nós bebemos. Não é isso? Às vezes eles são tratados antes de ir pro mar. Não importa. Água de cocô tratada é água de cocô. Realizei meu sonho de sair para velejar, mas quando me dei conta estava rodeada de idosos ouvindo detalhes pela anésima vez. Foi vítima do cruzeiro de Roberto Carlos? Nem por todo o dinheiro do mundo. Que é dele, inclusive. Principalmente. O que o senhor ouve no mar? Além da sua própria voz rindo. Fico o dia inteiro ouvindo música. Mas a sua exposição no barco, você sabe. Vocês podiam conversar também. Num mundo tão injusto quanto o que vivemos, se colocar no lugar do outro se faz cada vez mais necessário. Que tal se importar menos com este bordo, mais com aquele bordo? Com o bordo do próximo? Com aquele bordo que está lá? Pense nisso, senhor. Reflita. O mundo não gira em torno do seu barco. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.